Música Vivemos num mundo cada vez mais rápido, um mundo cada vez mais agitado, mais acelerado e cada vez mais somos estimulados por aquilo que nos rodeia e a nossa atenção é literalmente sequestrada por vários estímulos como as redes sociais, os e-mails, os telefonemas pelo que é cada vez mais difícil nos mantermos focados e atentos aqui e agora e isso está também a fazer com que fiquemos cada vez mais superficiais e pouco produtivos pois a qualidade dos nossos resultados está diretamente relacionada com a qualidade da nossa atenção Então como resgatar a nossa atenção? Como é que a podemos cultivar, nutrir, fazer crescer? Como é que podemos usar a atenção para, por exemplo, gerirmos o nosso stress e promovermos o nosso bem-estar e inclusivamente para alterarmos a estrutura do nosso cérebro Eu acredito que a melhor forma é através da prática da meditação Mindfulness Muitas pessoas quando ouvem o termo meditação ainda o associam normalmente por exemplo a monges budistas ou a yogis indianos ou movimentos esotéricos ou new age mas não tem que ser necessariamente assim Desde que a meditação começou a ser estudada por várias ciências, inclusivamente as neurociências que se tem mostrado os benefícios das práticas de meditação e desde então ela tem entrado em vários campos como por exemplo o campo organizacional onde várias empresas a utilizam o campo da medicina onde é muito utilizado, por exemplo, para lidar com distúrbios de ansiedade entre muitos outros, ou seja, ajudando as pessoas a recuperar e a resgatar o seu bem-estar mental e físico Também no campo da educação tem sido muito utilizado não só em escolas em todo o mundo ajudando crianças e professores mas também até nos programas de MBA em todo o mundo muitos deles têm incluído programas de meditação Mindfulness para ajudar as pessoas a estarem mais centradas mais focadas, mais presentes Até mesmo os próprios mídias têm dado uma grande cobertura a este fenómeno da meditação Mindfulness sendo que até a capa da Time de Fevereiro de 2014 traz mesmo o tema da meditação Mindfulness em grande destaque em que falam mesmo da revolução Mindful que aí vem e que foi até também um tema do próprio Fórum Mundial de Davos este ano de como o Mindfulness está a revolucionar o mundo e que pode ser uma grande ferramenta de alavancar a espécie humana digamos para um nível de consciência superior ajudando as pessoas a lidarem melhor com o seu stress a promover o seu bem-estar a estarem mais presentes e a poderem manifestar ao fim e ao cabo quem são Nos últimos tempos têm-me perguntado várias pessoas onde é que podem começar a meditar? Como é que podem começar a praticar? Mas normalmente perguntam-me sempre também para lhes indicar sítios que sejam neutros ou seja, que não tenham nem ligações religiosas nem ligações esotéricas ou espirituais mas que sejam sítios que lhes permitam de uma forma neutra trabalhar o seu bem-estar mental e emocional da mesma forma que quem vai ao ginásio trabalha o seu bem-estar físico Decidimos então criar um programa de meditação online que pudesse chegar a todas as pessoas e então reunimos toda a informação que temos vindo a recolher nos últimos mais de 10 anos de investigação teórica e prática sobre o tema então reunimos toda essa informação e criámos um programa de 8 semanas com diversas informações desde vídeos onde as pessoas podem perceber o porquê de cada prática áudios às meditações guiadas práticas informais artigos científicos enfim, um conjunto de informação que permite a cada pessoa desenvolver o Mindful no seu dia-a-dia queríamos ver se o programa, antes de o abrir ao público, se funcionava e então fizemos uma primeira fase piloto para testar o programa alguns resultados aumentaram 11% numa escala de florescimento humano aumentaram em 14% a sua capacidade de estarem presentes a sua capacidade de estarem Mindful aumentaram em 13% o seu bem-estar mental aumentaram em 10% a confiança social ou seja, a confiança que têm noutras pessoas e a única que baixou, e ainda bem que baixou foi o stress percepcionado ou seja, baixaram 15% desde o início do curso até ao final baixaram 15% o stress que sentiam para além disso, 95% das pessoas recomendam o programa ou seja, responderam 9 ou 10 à pergunta recomendaria este programa a um amigo por isso, ficámos muito felizes ao ver estes resultados muito tranquilos também em poder oferecer o curso ao público em geral porque sabemos não só que em termos de conteúdo ele recolhe informação robusta do lado da ciência e do lado também das tradições contemplativas mas por outro lado também as pessoas validaram e melhoraram e isso deixa-nos obviamente muito felizes e contentes de poder servir isto a toda a sociedade e contribuir para uma sociedade melhor por isso o nosso desafio é que experimente que tente, que se deixe surpreender e que se permita surpreender por aquilo que pode encontrar dentro de si e que se deixe surpreender